O que para o adulto é uma simples brincadeira, para as crianças é um mundo de descobertas e treino para lidar com situações da vida adulta. Jogos e interações entre os pequenos são fundamentais para a sua formação. Vida Leve. Oferecimento Clinefro. Nefrologia de qualidade. Fone 3223-1987. A disposição dessa turminha é difícil de acompanhar. Energia aos montes, que se transforma nas mais variadas brincadeiras. Corre daqui, pula dali, de vez em quando senta um pouquinho para montar um quebra-cabeça. Dá para ficar até concentrado em equipe, quando o desafio chama a atenção. Se divertir, é a regra número um da molecada. Vocês brincam de quê? Eu brinco de pique-pique. Eu brinco de pique-pique. Como é que a gente brinca de pique-esconde? A pessoa esconde e o outro canta. Pode parecer apenas um passatempo de quem ainda é muito novo e não tem o que fazer. Mas permitir que a criança tenha um tempo para se divertir e fantasiar é vital para o tipo de pessoa que ela vai se transformar no futuro. Brincadeira de criança é coisa séria. É através desse momento de lazer que elas conseguem desenvolver habilidades imprescindíveis para a vida social adulta, como a comunicação com seus colegas e também o desenvolvimento físico e psicológico. É o que explica a pedagoga Francisca Santos. De acordo com ela, são as brincadeiras que complementam o crescimento mental dos pequeninos. Através da brincadeira a gente constrói principalmente os valores da criança. Em termos de obedecer, em termos de disciplina, em termos de leitura escrita, em termos de respeito ao outro. Então isso tudo a gente trabalha dentro das regras da brincadeira. Algumas brincadeiras podem ser direcionadas especificamente para algum tipo de desenvolvimento da criança. Para estimular habilidades de resolver problemas e raciocínio lógico, quebra-cabeças, por exemplo, são imprescindíveis. Para estimular palavras e a comunicação, contar histórias e buscar o significado de palavras ajuda muito. Habilidades motoras e táteis são acionadas com jogos de mímica e interpretação. Já a inteligência espacial-visual, para a identificação de formas e a criação de imagens, é melhor desenvolvida com enigmas visuais e palavras cruzadas. As possibilidades são muitas, mas alguns pais têm dificuldade em conseguir direcionar as brincadeiras com seus filhos. Para esses, existe uma dica infalível. Lembrem de quando eram crianças. Muitas vezes a gente resgata essas brincadeiras com eles, do pega-pega, que eles disseram que gostam, da bola, do correr mesmo, porque hoje se prende muito na tecnologia e não se brinca mais. Seja qual caminho vai ser seguido, o importante mesmo é deixar a garotada brincar o máximo possível. Até porque a gente sabe que não dá vontade de parar. Você gosta de brincar de quê? De bola!